Bem vindos a nossa segunda parte dessa nossa descoberta de novos lugares em Angola com foco em conhecer algumas partes do país aquelas partes que a gente dificilmente vão aquelas partes que nós consideramos partes distantes do país o que incluiu a nossa viagem, visitas a bairros, quimbos, comunas quer dizer, Angola é mais do que apenas belas cidades Angola tem seus encantos naturais e nós pelo menos tivemos o privilégio em apreciar todos estes encantos mas infelizmente não podemos filmar nenhum leão, nenhum elefante porque nessa província não se encontra Angola tem bairros e nós andamos de motos e até mesmo caminhamos distância e o impressionante é que a natureza nos deixou emocionados bom proveito a este vídeo que a gente filmou para ti com todo o carinho e portanto se és alguém que gosta do conteúdo do gênero já te convido a se inscrever no canal deixa o seu like e bom proveito ao vídeo meu nome é João Manuel e aí 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 e aí